Agora que virou a temporada 9 do COD Mobile, tem muita gente com dificuldade pra controlar o recoil da sua arma. Então, você quer aprender a controlar o recoil da sua arma e, de quebra, pegar umas dicas aí de sensibilidade? Então fica comigo nesse vídeo até o final, beleza? Salve, clã! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Highlander. A gente vai falar hoje sobre como controlar o recoil da sua arma no COD Mobile. Agora que virou a Season 9, ficou muito mais difícil, tanto pra MJ quanto pra VR, porque tem muita personalização que você pode fazer com o novo sistema de armeiro. Então eu vou te mostrar aqui, na prática, o que eu faço pra controlar o recoil e como você pode melhorar o seu controle de recoil independente da sua configuração de arma, tá? Já quero aproveitar pra te pedir pra deixar o like aí e se inscreve aqui no canal, porque hoje ainda eu vou trazer um outro vídeo com o meu loadout, né? Com a minha configuração, com a minha classe para a AK-47, que eu tô jogando lá no modo Barra Royale, tá? Obviamente, dá pra você aplicar ela no MJ também, porque ela é toda feita pra controlar o recoil, beleza? Eu vou entrar no sistema, no modo de treinamento aqui, como vocês estão vendo lá na direita, ó. Eu vou entrar no modo de treinamento e eu vou mostrar pra vocês o que que eu faço pra aprender a controlar o recoil das armas aqui no Código Mobile, beleza? Vamos lá, isso. Bom, pessoal, já estamos aqui no modo de treinamento. A primeira coisa que você precisa fazer, rapaziada, é selecionar a sua arma aqui, ó. Você vai aqui nas configurações, quer ver, ó. Ó, lá na ponta, lá em cima, tá? Minhas configurações lá. Clicou ali, armamento, escolhe a arma que você quer testar, tá? Por que que isso é importante, rapaziada? Porque eu vou mostrar pra vocês como você entender o padrão de recoil da sua arma, tá? O padrão de recuo da sua arma. Então, ó, o que que você vai fazer? Você entra aqui, pega a arma que você quer, vem nessa mira que tá aqui perto, ó. Abre a mira e sem segurar, olha lá minha handcam lá no canto, ó. Sem segurar aqui, ó, você aperta o botão de tiro pra ver como funciona o recoil da sua arma, olha. Viu que ele segue um padrão, tá vendo? A AK-47 que eu fiz, que eu fiz, a classe, ela tá toda programada pra reduzir o recuo dela, tá? Pra você ter o máximo de precisão possível e velocidade pra abrir a arma, olha só. A velocidade que abre a arma, ó. Tá bem rápido pra uma AK-47. E olha só, olha só o recuo dela, ó. Sempre pra cima, beleza? Beleza? E por que que é importante você vir aqui no armamento, rapaziada? Porque cada arma tem o seu recuo diferente. Olha só o padrão da Type 25, olha só. Essa Type 25 aqui, ó, olha como que tá o recoil dela, ó. Vai pros lados, tá vendo, ó. Ela fez um S. Vocês viram que ela fez um S ali, ó? E se você atirar todas as vezes... Todas as vezes que você atirar, a sua arma vai ter exatamente o mesmo padrão de recuo, tá, pessoal? O COD Mobile é diferente de alguns outros FPS de PC e de console. Em vários deles, o recuo não segue um padrão. Mas no COD Mobile, ele segue sim, olha só. Tá lá o S novamente, tá vendo? Então, por que que eu tô mostrando isso pra vocês? Pra que você aprenda aonde que você vai ter que compensar. Por quê? Você vai ter que compensar no seu dedo, olha só. Olha lá na lateral a minha Handicam agora, ó. Eu vou abrir a mira e eu vou fazer aqui o possível pra controlar o recoil. Eu já sei que o recoil da Type 25, ela vem pra direita, depois vem pra esquerda e sobe, né? Sempre subindo. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que compensar. Eu tenho que puxar o meu dedo um pouco pra baixo, ó. E pra cá, pra esquerda. No começo e depois pra direita, pra que eu possa compensar o recoil dela pra ficar sempre aqui no meio. E você vai ter que testar isso várias vezes, tá, rapaziada? Nas primeiras vezes que você vier aqui, você não vai ter tanto controle, mas conforme você vai treinando, você vai aprender o padrão do recuo da sua arma, ó. Comprecei aqui, pá. Já ficou, mas aqui no centro, tá vendo, ó. E é bom também pra você testar a sua sensibilidade, ó. Ó, já consegui melhorar um pouquinho aqui, viu, ó. Olha só. Segura no dedo, tá, rapaziada? Ó, aqui pra cá, pra cá. Olha como é que já fica mais no meio, tá vendo? E conforme você vai testando, rapaziada, você vai controlando melhor, tá vendo, ó. Então, rapaziada, é assim que eu faço pra treinar o meu recoil. Você seleciona a arma que você quer utilizar, e aí você vem aqui no modo de treinamento, e aí você vai treinar o recuo dela. Olha só com a minha AK-47, olha só. O recuo tá todo pra cima, ó. Mais uma vez, ó. Todo pra cima, direto e reto. Tá vendo? O que é que eu vou fazer? Agora eu vou compensar aqui no dedo, tá, rapaziada? Olha só. Vou compensar no dedo. Eu sei que ele só vai pra cima, ó. Tá vendo? Você vai puxando o dedo devagarinho pra baixo, rapaziada. Pra que ela vá subindo. Porque se eu puxar um pouquinho no começo e parar, olha só. Se eu puxar um pouquinho no começo, ó, e parar, ela volta a subir, tá vendo, ó. Então você vai puxando, puxando, vai descendo, vai descendo o seu dedo, pra que você consiga segurar esse recoil. Olha só. O meu dedo tá descendo ali, ó. Tá vendo? Então, rapaziada, é assim que você aprende a controlar o recoil. Entra no modo de treinamento, identifica o padrão de recoil da arma que você quer utilizar. E aí sim, você, com o seu dedo, você vai compensar a falha que faz o recuo da arma, beleza? Agora, é importante, rapaziada, vocês configurarem a sua sensibilidade. A minha sensibilidade, ela tá um pouco maior. Por quê? Porque no Barão Royale, você tem aquela movimentação de lado, de pular, escorregar. Tem no MJ também. Mas enfim, eu preferi manter a sensibilidade um pouco mais alta, pra que eu possa ter essa movimentação aqui, ó. Com uma virada de lado aqui, ó, eu tenho 180, tá vendo? Ó, eu viro meu dedo pro lado, ó, eu já dou 180, tá? Então, eu configurei a minha sensibilidade pra que eu possa fazer isso durante as partidas que eu estiver jogando. Com uma virada de dedo aqui, ó, metade da tela, eu tô olhando pra trás já, ó. 180 de giro, tá vendo? A minha sensibilidade, ela é feita pra isso, tá, rapaziada? Então, o que que você vai fazer? Você vai aqui nas configurações, vem aqui na parte de sensibilidade, e ó, se você vê aqui, ó, o modo de rotação, rapaziada. Eu já falei isso em outros vídeos, tá, rapaziada? Tem vídeo aqui no canal sobre a sensibilidade, explicando o que que é cada um desse aqui, tá? Mas o modo de rotação aqui é muito importante, porque esse giro de 180, rapaziada, eu deixo na velocidade fixa, porque se você deixar na aceleração de velocidade ou aceleração de distância, dependendo da distância que seu dedo percorre ou da velocidade que você passa o dedo na tela, a sensibilidade muda. Então, pra que isso não aconteça, eu deixei aqui velocidade fixa, porque aí você consegue ter uma memória muscular do seu dedão, pra que você possa girar a sua câmera pros lados, beleza? Eu deixo aqui o troque ao abrir anúncios aqui, é, sempre configurado, né, rapaziada? Mas o que que eu fiz aqui? A minha sensibilidade, rapaziada, ela tá sempre no personalizado, tá? Eu vou deixar essa sensibilidade aqui pra vocês verem, ó, essa é a minha sensibilidade do MJ, lembrando que eu não jogo tanto MJ, eu jogo muito mais de modo Barra Royale, tá? Mas se você quiser copiar a minha sensibilidade do MJ, ela tá aí, ó, você pode tirar o print se você quiser, ó, vou passar aqui pra baixo. Ó, sensibilidade do disparo, tá aí, tá vendo, ó? E você pode copiar aí, se você quiser, tá? O giroscópio, rapaziada, eu deixo tudo desativado, por quê? Porque eu não sou acostumado a jogar com o giroscópio. Mas tem um vídeo do Natsu, cara, eu vou deixar o link do vídeo do Natsu aí na descrição pra você olhar, que ele fala especificamente sobre o giroscópio. Eu vou trazer um outro vídeo testando o giroscópio pra falar pra vocês se realmente vale a pena ou não, tá? Eu não sei se vale a pena, eu vou testar ainda. De acordo com o vídeo do Natsu, vale a pena utilizar. Então eu sugiro vocês que entrem lá e vejam o vídeo dele, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui a minha configuração do Battle Royale agora. Deixa eu sair daqui. Configuração, sensibilidade, modo Battle Royale. A mesma coisa, ó, rapaziada. Velocidade fixa, tocar pra abrir a mira, exatamente como eu faço normalmente, né? Eu abro aqui no dedo, é só olhar minha webcam ali que eu sempre, minha handcam, eu sempre abro aqui com o meu dedo indicador direito e com o esquerdo eu atiro, tá? Eu sou o contrário mesmo, rapaziada. É, e aqui tá a minha sensibilidade do modo Battle Royale pra vocês verem o que que eu uso, tá? Isso aqui é a sensibilidade da câmera, tá vendo? Tá tudo aqui. E aqui vem a sensibilidade do disparo, tá? Essa aqui é a minha sensibilidade que eu uso no modo Battle Royale, beleza? Então você pode copiar aí, testa, tá, rapaziada? Por quê? Porque cada sensibilidade muda de acordo com a tela do seu celular. A tela do seu celular também tem uma sensibilidade diferente. Eu jogo no iPhone 11 Pro Max, então a minha sensibilidade é uma. Se você joga num Moto G7, nem sei se tem um Moto G7, enfim. Se você joga num Moto G7, se você joga num Samsung S20 Plus, se você joga num Samsung S10, enfim. Cada celular tem uma sensibilidade diferente na sua tela, então você vai ter que testar, tá, rapaziada? Então, leva um pouquinho de tempo pra você pegar, mas dá pra você pegar. Então aqui tá a minha sensibilidade pra você tirar o print, se você quiser. A minha sensibilidade do modo Battle Royale, tá? E, é... Tá aqui a sensibilidade toda de terceira pessoa, giroscópio, né, cara? Eu tenho um pouquinho de giroscópio, assim, nas lentes aqui, ativado. Mas é bem pouco, rapaziada, bem pouco mesmo. Eu preciso testar como é que ele vai ficar depois, né, cara? Mas, enfim. É isso, rapaziada. Essa é a minha sensibilidade, então. Ajusta a sensibilidade, mas, principalmente, entra no modo treinamento, identifica o padrão de recoil da sua arma e ajusta ele. Se inscreve aí no canal, rapaziada. E fique ligado porque hoje ainda sai o vídeo com a minha classe pra AK-47 pra você segurar o recoil conforme vocês viram aí nesse vídeo, beleza? Muito obrigado. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreve no canal, rapaziada. A gente tá trazendo bastante conteúdo aí pra vocês do COD Mobile, beleza? Até o próximo vídeo, rapaziada. Falou, valeu. Fui. Tá ficando apertado. Tá ficando apertado.